Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, gente. Vocês que gostaram aí da parceria do Gustavo Lima com o Leonardo lá na live, deixa o likeão. Vocês que não gostaram aí, deixa o dislike pra gente fazer uma pesquisinha aqui e comenta aqui embaixo o que você achou dessa live, se você gostou ou não, combinado, gente? E não esquece de se inscrever no nosso canal também, pessoal, pra saber tudo das lives, tá bom? E o Gustavo Lima, ele fez uma declaração de amor, pessoal, lá durante a live e tal. Ele se declarou. Vou colocar pra vocês virem aqui no nosso canal. Sabe o que ele tava me perguntando aqui agora? Eu posso falar, Léo? Tudo. Ele falou pra mim assim, Gustavo, você acha que eu devo continuar cantando? Sério, bicho? Eu respondi pra ele assim, Léo, você não sabe o que você representa. Porque ele vive numa bolha igual eu e do mesmo jeito vivo. Eu não sei da minha importância nem ele sabe da importância dele. Eu sei da importância dele e ele sabe da minha importância. Mas Deus sabe mais, né? E Deus sabe mais. Falei, cara, não é milhões de pessoas que te amam, que tem um carinho enorme por você, que te idolatram. É bilhões de pessoas. Continua fomentando. Assim que você lança uma música, Léo, você me dá forças pra me lançar várias outras e assim pro mercado inteiro. Você é um cara que... Você é um cara que... Eu posso te falar um negócio pra você? Com todo o respeito do mundo? Com todo o respeito aos grandes artistas da música popular brasileira. Mas a música popular brasileira é o que fala na galera, é o que fala no povão, né? E querendo ou não, o nosso público, o público do país é interiorano. Ele vem do interior pra capital. 80% das pessoas que vivem na capital vem do interior. A mãe vem do interior, o pai vem do interior, o tio vem do interior. As pessoas nasceram lá em Araras, nasceram em Piracicaba, nasceram em Campinas, em Ribeirão Preto, vieram pra capital. Então eu falo com toda a propriedade da música popular brasileira, a música sertaneja tem que ser admitida e colocada em primeiro lugar. Porque é a música que toca em todos os países, em todos os cantos do nosso Brasil. E quando a gente fala em música popular brasileira, quando a gente fala em música brasileira, a gente fala em música sertaneja. E a gente coloca sempre o Leonardo em primeiro lugar, porque é o maior de todos. É o maior de todos da nossa música popular brasileira de todos os tempos. E quando ele me pergunta se deve continuar cantando, deve continuar gravando, isso me desperta uma responsabilidade muito grande. Porque eu estou cantando hoje, o cuiabano, por causa dele. Porque ele me influenciou a tantas condições, ele com o irmão dele, com o Leandro, com o saudoso Leandro. Ele com a posa, a carreira turbulenta, difícil, após a perda do irmão. Isso foi uma coisa que nos emocionou, foi uma coisa que fez a gente ter fé em Deus. E ter fé nas coisas que o Leonardo nos passou. Então eu falo, olha, dentre todos os cantores da música sertaneja, eu falo com propriedade e responsabilidade. O Leonardo é o maior, maior, maior artista, o maior intérprete, o maior cantor de todos os tempos da nossa música popular brasileira. E hoje eu estou tendo um presente de cantar ao lado desse cara, desse monstro. Cara, eu que nasci no meio do mandiocal, em 89, o maior sucesso dele que ele gravou em 90. E hoje eu estou cantando ao lado desse cara. Eu só peço a Deus que dê muita vida, muita saúde para esse cara, porque esse cara merece demais. Eu te amo pra caralho, velho. Te amo muito, viu? Eu quero te dar parabéns, porque o homem deve ser grato. E você está sendo grato. E aí, gente, o que vocês acharam dessa homenagem aí do Gustavo Lima para o Leonardo? Bacana, né, pessoal? Quando o Gustavo Lima nasceu, gente, o Leonardo já fazia sucesso. Então deve ser gratificante para o Gustavo Lima estar ali, né, ao lado desse grande artista, né, pessoal? Estou ficando por aqui. Vou deixar mais vídeos aí na tela. E até o próximo vídeo, hein? Fiquem todos com Deus.